Ele botou, Renato, minha honra, você tem declarado 43 milhões de reais em Bitcoin, com o Heaven, você deve pular para uns 430 milhões, e no Heaven que você se pica do Brasil, quando tiver o Heaven, 430 milhões, Renato? Não, isso é a estimativa da cabeça dele, não é isso ou não? Mas os 43 milhões é o que... Eu cheguei a declarar em 2018, uma quantidade boa, não sei se dá por aí não, mas é nessa grandeza aí. E como que ele sabe disso, cara? Está na declaração lá, candidatos e contas de 2018. É assim que ele está falando, é porque então... Está na internet. 43 milhões. Mais ou menos, não tem que ver a cotação da agora, mas é nessa grandeza aí. A questão é essa, talvez, provavelmente, o negócio tende a aumentar 5 ou 10 vezes aí nos próximos 12 a 18 meses, se repetir os fractais, é possível que isso aconteça. O único motivo de eu ainda estar no Brasil é o fato desses caras estarem me negando sistematicamente licença não remunerada. A gente conversou isso da outra vez, né? A gente conversou aqui que se essa licença não sair esse ano, eu vou ser forçado a virar vereador na roça, não é isso ou não? O que eu não entendo. O que eu não entendo. Essa é a única maneira de eu não ficar perdendo noite, entrando na cadeia, né? Então, Renato, o que eu não entendo é que você com 43 milhões de Bitcoin, tu ainda vai para um plantão dormir no alojamento e passar a noite toda... E sair com a garganta fodida de tomar chuva de noite, não é isso? Explica essa porra aí que eu não sei. Mas é isso, porra. É meu dever. Eu vou sair daqui para responder processo criminal, improbidade, prevaricação, enriquecimento ilícito, se ele depositar em minha conta e eu não aparecer, não é isso? Não vai acontecer isso? Aí daqui a cinco anos eu vou ser preso no aeroporto por causa de uma merda dessa, hein? Vai acontecer isso ou não vai? Se eu me picar daqui com procedimento aberto, sem pedir exoneração, sem nada, eles vão continuar depositando em minha conta ou não vão? Meu chefe vai registrar minha falta ou não vai? Meu chefe vai registrar minha falta? Vai. Eu vou responder por improbidade? Por enriquecimento ilícito? Por prevaricação? Vou responder por isso ou não vou? Mas não basta você pedir exoneração e ir embora? Não, não pode pedir exoneração. Não pode, eu já pedi. Não pode. Durante procedimento não vale. A galera é forte. Pergunta se quantos pá de tchaca responde, rapaz. Eu já serei um montão, tem vários lá que eu não leio judicialmente, aí só falta um. O quê? Pergunta, quantos você perguntou, Tiago Alá, quantos? Porque ele foi entrevistado, não é isso ou não? É, ele foi entrevistado. Matos e Negócio nem conta, não é isso ou não? Correia. Correia nem conta, não é isso ou não? Bicho, sinceramente, qual o policial que cumpre o dever, bicho, e não responde nada nunca? É. Imagina se você for além do dever, aí você vai responder em alta, isso aí vai explodir. Se você for além do dever, nem se fala, né? Mais uma vez, a maioria dos policiais não morrem em atividade. Morre fora da atividade. Busque sobrevivência policial. Retenção, contra retenção, saque de revista. Meu irmão, não se confie em doutrina policial. Doutrina policial é pra hora da ação. Normalmente, o que é o inverso daquilo ali que faz você sobreviver sozinho, né? Olha só, o camarada, estão falando aqui no chat que tu declarou 200 bitcoins e tem gente questionando e dizendo que de 18 pra cá tu já comprou muito mais, né? E pode ter a parte não declarada também, né? Pra você declarar, você tem que ter a fonte, não é isso ou não? Hein? Mas também posso ter gastado essa guiandaria boa de sair, não posso ter curtido, não. Hein? Também, também. Hein? Afinal, um blazer desse não custa barato, né? Nem sei, é. Porra, aquele outro foi mais caro, não foi não? Esse aqui é de São João, da roça. Esse aqui é da roça, do casamento da roça. Se o filho do desembargador tá vestindo um milhão, você com esses bitcoins todos tá vestindo uma prata também, né? Que nada, eu uso camiseta de comprada na da Fit. Eu não me preocupo com esse negócio de marca, não. Inclusive, a maioria dos bilionários, eles usam roupa daquele jeito ou roupa de outra maneira? Como é que os caras... Como é que Zuckerberg se veste? Como é que Steve Jobs se vestia? Ele vestia com roupas milionárias? Quem veste um milhão de reais de roupa e acessórios é no Vorriche. São pessoas que não têm acesso intergeracional à riqueza. A pessoa que nasce na riqueza, ele tem a cultura de se manter rico. E a cultura de se manter rico não é esnobar, né? É a mesma coisa, é a cultura de lancha e veleiro. Geralmente, quem tem veleiro é um cara que teve aula de veleiro de guri. Ele andou de veleiro, ele tem uma cultura náutica. O cara que compra lancha é o cara que quer barulho e puta, né? Isso que, inclusive, nunca nem ouviu o que a puta tem a dizer, né? Liga aí. Oi, velho, não é isso ou não? É uma história do velho da lancha, né? Hein? O cara quer barulho mesmo. Ó, o moleque começa a falar, o cara acelera. Ah, cala a boca. Eu não quero nem ouvir, né? Hein? Não, assim é mentira o que eu tô dizendo. Yachting, procure na internet. É Yachting o que é isso. Vai abrir sua cabeça aí em relação ao mercado de prostituição. Caralho. O quê? O velho da lancha, existe essa cultura do velho da lancha ou não existe? Existe, existe. E rapidinho, o cultura do velho da lancha não precisa saber nada de náutica, de vento. Não precisa, não é isso? Não precisa, é só saber saber, né? Hein? Cara, eu fui dar um passeio com os caras aqui. Rapaz, eu não entendo um autonauta. Eu sou capitão amador, não tenho um autonauta. Eu nem quero ter habilitação. Aquilo é a moto da náutica, não é isso ou não? Conheci uns três caras que morreram, ficaram aleijados com aquilo. Desculpa me interromper, Madiga. O quê? Não, eu fui dar um passeio com os caras, eu vi uma lancha, tinha um coroa de cabeça branca e umas vinte mulheres, irmão. Não, aí não, velho, tem uma coisa errada. Tô te falando, cara. Esse cara tem fantasia com coisa de lésbica, eu lhe garanto. Esse aí, meu irmão, você acha que esse cara vai traçar as vinte mulheres? Ele deve dizer, agora eu quero ver a festa, meu irmão. E tinha de todas as idades, cara. Tinha de todas as idades. Ou a família do cara só tem mulher. Ou o cara tá fazendo orgia lésbica. Meu Deus do céu. Irmão, olha só, cara. Eu tenho o meu déficit de conhecimento aqui, né, cara? Eu tenho dificuldade de te acompanhar e não tenho muito conhecimento sobre Bitcoin. E a rapaziada tá puxando a minha orelha aqui, falando que eu sou a maior conversa e que eu não aderi ainda o Bitcoin. Se você quiser mudar de assunto, pode fazer aquelas perguntas ali que eu estudei, eu respondo aquelas porra lá. Se você quiser mudar de assunto... Olha só, isso que tu falou aí, cara, é que tende a crescer cinco, dez vezes... É os fractais, é o que acontece geralmente. Eu tenho que comprar esse negócio. Em 2017, aumentou vinte vezes, velho. E põe reais. Em 2017, aumentou vinte vezes em reais. Pô, Renatão tá com duzentos, mano. Eu não tenho nenhum. Mas pra ter um, tem que ter outro. Eu declarei duzentos, não é isso? Eu declarei duzentos em 2018, não é isso? Foi há muito tempo atrás, não é isso? A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin já não tem mais porra nenhuma. A maioria da galera, meu irmão, torou de puta, de cocaína. Ou não fez a custódia corretamente, né? Tem duas perguntas aqui. O Rodrigo Fontanilhas e o Vieirinha. O Vieirinha quer saber como você juntou seus Bitcoins. E o Rodrigo quer saber. Renato, quando você fala em alavancagem eternamente em Bitcoin, de que forma isso seria feito? Olha, eu vou explicar agora, até olhando pra câmera, de tão sério que eu acho que isso é. É, durante a República de Weimar, quando houve a inflação na Alemanha, uma inflação brutal na Alemanha, das coisas aumentarem dez vezes por mês de preço, as pessoas que se endividaram a taxa fixa ficaram muito ricos. No Brasil, normalmente, quem enriquece ficando rico, quem enriquece com dívida, ele o faz não pagando a dívida. No Brasil, vale a pena pagar a dívida ou não pagar e renegociar? Não pagar e deixar a porra de sua estourar, né? Esse aí é o perfil de gente que fica rico. Mas na Alemanha, mesmo pagando a dívida, no Brasil, as pessoas que se endividaram a taxa fixa de 5,5% a 6,5% imobiliário, tá ruim? Quem pegou consignado de menos de 1% ao mês, tá ruim? Maravilhoso. É exatamente isso que as pessoas vão fazer. No futuro, vão haver meios... A maioria das pessoas não vai receber o jogo do bicho, não vai receber a escama de cocaína no Pix. Ele vai receber em reais sintéticos hipercolaterizados de Bitcoin, certo? Quando tiver o esquema de Bitcoin, o Bitcoin não é... O pessoal normalmente pergunta qual o lastro do Bitcoin. O Bitcoin é o lastro de tudo. Pelo fato do Bitcoin ser o colateral supremo, A maioria do ouro negociado do mundo vai ser lastreado em Bitcoin. A maioria dos dólares negociados do mundo, dos índices de ações e ações, vão ser colateralizados em Bitcoin. E esses vão ser as ações, os dólares e o ouro, que nenhum governo vai poder lhe tomar. Na hora que houver empréstimos colateralizados, como, por exemplo, a Rispar faz hoje. A Rispar lhe empresta praticamente no CDI, sem nenhum custo além da taxa interbancária. Se você depositar, quando há de Bitcoin lá, que dá isso como garantia. Isso vai ser possível no futuro, fora de regulação de países, sem pagar IOF, sem pagar imposto de renda, sem pagar nenhum tributo, e ir colocando como colateral uma carteira diversificada de investimentos. Aí que eu lhe pergunto, se em vez de Bitcoin, que é um ativo que sobe 10 ou 20 vezes e cai 80, 90, se ali tivesse um terço ouro, um terço dólar e um terço Bitcoin, em quantos anos seguidos essa carteira cairia? Qual seria o risco máximo de queda dessa carteira em relação a peso argentino, Bolívia, venezuelano e real brasileiro? Pois é. O que falta para esses mercados serem sustentáveis é a possibilidade desses empréstimos serem feitos em fiat, porcaria, lixo, como a nossa, em contra, carteira diversificada de investimentos de alta qualidade. Inclusive, por exemplo, o melhor do que dólar seriam títulos de dólar, que você ia ter uma renda de dólar. Por exemplo, o Bitcoin Bond, que o cara está prometendo emitir agora no primeiro semestre. Vamos ver se ele emite. Se o El Salvador, de fato, emitir títulos que lhe pague o mínimo em dólar, seja 6, 7, 8% ao ano, ou metade do que o Bitcoin subir, no ano que o Bitcoin dobrar, esse cara vai lhe pagar 50% em dólar. Você vai ter uma renda perpétua em dólar e ainda vai estar exposto positivamente ao Bitcoin. Eu acredito que essa seria uma inovação financeira, um novo produto financeiro, que para as pessoas físicas seria uma revolução 10 vezes maior, inclusive, do que o ETF. Porque aí tem a proteção. Porque você tem a proteção. Inclusive, pessoas que nunca comprariam o Bitcoin comprariam esse negócio. Essa porra pode bombar, mas se não bombar, eu quero renda em dólar. A maioria dos brasileiros gostaria de ter renda em dólar. E dos argentinos gostaria ou preferem ter dólar no colchão. Muito dólar vai sair no colchão para entrar na Finex, não é isso? Sim. E esse cara pegar esse dinheiro? Metade do dinheiro fica em garantia com a empresa terceira nos Estados Unidos. Metade do dinheiro está garantido que se ele decalote, o cara entrega na mesma hora o Bitcoin. Então, sua perda é só metade da renda, do risco. E a outra metade, eles querem construir uma cidade lá. O cara vai comprar terra a preço de mato e vender a preço de... Molote urbano. Isso dá dinheiro? Normalmente, o cara multiplica o dinheiro centenas ou milhares de vezes fazendo isso, não é? Sim. Pois é. Ó, deixa eu privilegiar aqui quem mandou os Satoshi aqui para o canal. O maior valor até agora foi 12 mil Satoshi que equivale a 5 dólares, tá? Então eu vou ler a pergunta desse camarada aqui porque ele teve... Ó, acabou de tirar mais 10 mil Satoshi. Vamos nessa. Renatão, ETF de Bitcoin é ataque de engenharia social? Acredito que não. ETF de Bitcoin é uma maneira dos grandes investidores não ficarem fora disso. Agora, você acha que pessoas como eu são mão de ferro? Você vai ver uma mão de ferro que é Mohammed Bin Salman. Mohammed Bin Salman, o príncipe regente da Arábia Saudita, vai precisar vender os Bitcoins dele porque está faltando dinheiro a ele? Hein? Ele vai precisar vender os Bitcoins dele para pagar a conta no fim do mês? Esse cara tem todo tipo de ativo que você sonhar. Você acha que os Rothschilds que o Rockefeller vão ser mão de ferro mais ou menos do que eu? Esses caras não têm outras rendas, não têm poder? Você acha que essa galera ia ficar fora da principal mudança de paradigma de riqueza da história da humanidade? Pois é. Quem comprou antes se armou. Se você demorar mais uns dois, três meses para comprar, você vai comprar depois da maioria deles. Você quer comprar antes ou depois? A hora de decidir é agora, né? Pois é. Eu não estou dizendo que o Bitcoin vai subir ou cair. Ele pode subir ou cair a qualquer momento. Ele sobe e cai sistematicamente. A questão... Eu compro o Bitcoin porque o Bitcoin é imperativo moral. Essa é a única maneira de você não ter sua mão suja de merda e sangue. Você não quer pagar o gosto do STF? Compre o Bitcoin e mantenha a tua custódia. Você não quer pagar a castração de criança? Você não quer sustentar aborto? Você quer pagar por aborto? Então vá lá, tenha ações e investa no seguro direto e na poupança que vai estar financiando aborto.